eu quero orar para você que está nos acompanhando espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho das nossas experiências malucas, proféticas mas que são de homens aqui que tem um coração sincero diante de Deus, isso é uma coisa que a gente pretende pretende sempre ter pai maravilhoso nós queremos te louvar, te agradecer por essa oportunidade Deus, eu sei que através desse canal o senhor pode estar tocando pai o coração de milhares de pessoas Senhor meu Deus e milhares de lugares, Senhor essa ferramenta que o senhor tem usado Deus para alcançar aqueles que são inalcançáveis ó Deus, fisicamente não tem essa ferramenta ela pode alcançar pessoas que fisicamente nós nunca poderíamos conhecer Senhor, então eu te peço pai por essas pessoas que elas sejam tocadas, que elas sejam movidas Senhor, tudo que nós falamos aqui pai nessa tarde Senhor não foi meu Deus, trazendo julgamento não foi trazendo Senhor meu Deus algo Senhor meu Deus de degradação a nenhum outro ministério pai todas as igrejas nós cremos Senhor meu Deus que todas as igrejas, todos tentam pai se movem Senhor meu Deus para fazer o seu melhor pai, então nós cremos ó Deus que o senhor venha trazer revelação Senhor a revelação que o senhor tem nos dado o senhor possa também trazer meu Deus, aqueles que estão procurando, que estão buscando Deus pai é o que nós queremos pai te pedir te louvar e te abençoar e te agradecer Senhor em nome de Jesus amém soberano e eterno Deus nessa hora Senhor eu te peço Senhor abre pai as dimensões do Espírito ativa nesta hora pai cada um dos teus filhos agora aonde chegaram pai esta voz esse som ó pai Deus que o mundo espiritual seja aberto pai diante dos teus filhos ó pai, revia anjos ó pai anjos poderosos anjos ministradores que venham ministrar os teus filhos agora anjos ó pai que vão atuar atuar na área da libertação anjos que venham atuar na área da cura anjos que venham guerrear ó pai favor ó pai de cada um dos teus filhos agora Deus em nome de Jesus que o teu espírito agora vai de encontro pai com cada vida agora pai Deus abrindo pai as dimensões do espírito trazendo entendimento e revelação agora que eles sejam cheios do poder e da graça poderosa do espírito santo de Deus que eles sejam possuídos por esse espírito pai e eles começam a fluir ó pai nas áreas do espírito santo ó pai ativa pai os dons espirituais dos teus filhos ó pai pra que eles venham se mover de uma forma sobrenatural é o que nós te pedimos ó pai dessa tarde Deus e te agradecemos ó Deus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia oh glória aleluia glória a Deus você não curtiu ainda você tem que curtir compartilhar compartilhar esse programa aí que com certeza as pessoas vão ser ativadas assistindo as pessoas são ativadas com ensino com testemunhos Deus quer mover no Brasil Deus quer despertar a igreja do Brasil Deus vai despertar a igreja do Brasil e pastores graças a Deus aqui que tem chegado de muitos testemunhos aqui através do podcast esse é o número 39 pessoas batizadas com o espírito santo pessoas sendo renovadas pessoas sendo ativadas pessoas sendo é ensinada né porque é um bate papo mas cada pastor ensina é uma aula experiência de vida é uma aula uma aula então tá sendo algo tremendo graças a Deus o ministério da libertação é fundamental muitas pessoas estão presas em feitiçaria presa em maldições familiares presa no pecado no vício e Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos porque a Bíblia fala para isso se manifestou o filho de Deus para desfazer as obras do diabo então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos e Deus quer levantar sua vida Deus quer levantar o seu ministério o tempo está acabando estamos nas últimas horas nos últimos minutos Deus quer levantar um ministério de libertação forte por isso aproveita agora aproveita esse super promoção super oferta 10 e-books sobre cura e libertação aproveita enquanto há tempo aproveita essa oferta link na descrição vai durar pouco tempo tempo eu eu eu